Lá vai minha saudade Tendo tremendo e a vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Dessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Oh, beleza, sinto falta de você aqui Oh, sentando, ficando, beijando Essa boca que é só sua Igual você não achou nem na terra e nem na lua Vem que eu tô chegando todo apaixonado Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Dessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Dessa força que eu tô, não dá É só você pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não vai para mim, bebê Senão eu morro de bebê Música Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora Tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Ei, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Ei, 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 ei Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Já foi, mas não é mais Mas hoje não dói mais Alô Respira fundo Que a notícia não é boa Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Agavar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro o seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro o seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo idiota Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro o seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Eu sou só mais um milhão No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Perdendo o medo Perdendo o medo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Perdendo o medo O coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite num motel Eu me arrumei, te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cubri no rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem botou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, a rádio aqui embaixo no fundo Fazendo serenada pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava até do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me ousar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato contra o nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei, te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cubri no rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem botou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, a rádio aqui embaixo no fundo Fazendo serenada pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava até do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me ousar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato contra o nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava até do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me ousar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato contra o nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Uh, 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 uh Já passou das oito e eu não tô quem bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma platinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não pega mais Tem um amor de palada virando amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de palada virando amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca todo dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma platinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não pega mais Tem um amor de palada virando amor da minha vida Quem diria? Quem beijou, pegou, pegou, não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de palada virando amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca todo dia Tem um amor de palada virando amor da minha vida Quem beijaria mesmo a boca todo dia Que eu beijaria mesmo a boca todo dia É meu lençol Tempo que não passa sem você Custe o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, posso ouvir o carnaval Pra você é nato e pés, não tem grau Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Não chama o pé de viz Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, posso ouvir o carnaval Pra você é nato e pés, não tem grau Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Não chama o pé de viz Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, posso ouvir o carnaval Pra você é nato e pés, não tem grau Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Não chama o pé de viz Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Planta morre sem raiz